Olá turminha, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso básico de Java. Nesta aula você irá entender como funcionam os modificadores de acesso. Vamos lá! Modificadores são usados para limitar o acesso aos atributos e métodos da classe modelo. Em Programação Orientada a Objetos, usamos os modificadores de acesso para deixar o sistema mais seguro. O modificador Public permite que qualquer classe de qualquer pacote acesse sem nenhuma restrição os atributos e métodos da classe modelo. Private, este modificador limita os acessos à própria classe. Protected, este modificador permite o acesso de uma classe de outro pacote no caso de uma herança. E por padrão, quando a gente não especifica nenhum tipo de modificador, as classes que pertencem ao mesmo pacote podem acessar os atributos e métodos da classe modelo. Para a gente entender como funcionam esses modificadores, vamos fazer um exemplo prático no Eclipse. Aqui no Eclipse, nós vamos criar um novo projeto. Então aqui, File, New, Java Project. Nome do projeto, Agência, Bancária. Vou clicar aqui em Finish. Não vou trabalhar aqui com módulos. Aqui em SRC, botão direito do mouse, New, Package. Nome do pacote, contas, finalizar. Aqui dentro de SRC, novamente, botão direito do mouse, New, Package. Vou chamar aqui de Seguros. Dentro aqui de contas, eu vou criar a minha classe modelo. Botão direito do mouse aqui, New, Class. Nome da classe, Conta. E na classe modelo, eu não vou ter um método principal. Vou clicar aqui, então, em Finish. Por uma questão didática, vou gerar aqui um comentário. Atributos. String cliente. Double saldo. Criei aqui duas variáveis. Uma variável do tipo String, de nome cliente. E uma variável do tipo Double, de nome saldo. Eu vou aqui também personalizar o construtor. Public, Conta. Esse aqui é o construtor padrão. Lembrando que, obrigatoriamente, o construtor tem que ter o mesmo nome da classe. E aqui dentro, SysAlt, Agência 0261. Cada objeto que eu criar, ou seja, cada conta que for criada, pertence a esta agência. E aqui em Métodos, vou exibir saldo, SysAlt, saldo, R cifrão, espaço, mais saldo. Bom, criei aqui um método de nome, exibir saldo. Este método vai imprimir aqui um texto, saldo, R cifrão. E esse sinal de mais aqui, concatena, ou seja, ele une o conteúdo da variável saldo. Vou salvar aqui tudo. Aqui no pacote Contas, botão direito do mouse, New Class. Vou chamar esta classe de Pessoa Física. E aqui eu vou marcar esta caixinha para ele criar o método principal. Finish. Bom, aqui na classe Pessoa Física, eu vou criar os objetos. Ou seja, Contas Corrente. Então, aqui, tendo como modelo a classe Conta, eu vou criar um novo objeto de nome CC1. CC1. Cliente é igual, Leandro Ramos, CC1.saldo igual, 10.000, SysAlt, Contra Espaço, cliente mais CC1.cliente. E aqui embaixo, CC1.exibir saldo. Vou aqui salvar e vou executar. Esse agência 0261 foi gerado automaticamente pelo construtor da classe modelo. Aqui cliente Leandro Ramos, saldo R$ 10.000. Eu vou aqui também criar um novo cliente. Colocar aqui SysAlt. Vou copiar aqui em cima. Ctrl C. Ctrl V. Conta CC2. É igual a New Conta. CC2.cliente. Sirlene Sanches. CC2.saldo.8.500. Muda aqui CC2.cliente. CC2.exibir saldo. Dentro aqui da classe pessoa física, eu criei dois objetos. Ou seja, eu criei duas contas corrente. Vamos lá. Vamos salvar. E executar. Agência 0261. Todos esses clientes pertencem à mesma agência. Cliente Sirlene Sanches. Saldo R$ 8.500. Bom, agora aqui neste outro pacote seguros, eu vou clicar com o botão direito do mouse. New. Class. O nome da classe aqui vai ser seguro pessoa física. Também aqui vou marcar esta caixinha para ele criar o método principal. Finish. E dentro aqui desta classe, eu vou criar uma nova conta corrente. Para ganhar tempo, vou copiar aqui estas linhas. Ctrl C. Vou colar aqui Ctrl V. Conta CC3. Egonio Conta. CC3.cliente. Robson. Vá a monte. CC3.saldo. 9.000. CC3.cliente. CC3.exibir saldo. Vou salvar. Vamos entender isso tudo melhor. Os pacotes no Java são estruturas de pasta para você organizar o conteúdo do seu projeto. Além de organizar o conteúdo do projeto, os pacotes também são usados para reforçar a segurança do sistema. Percebam aqui que ele gerou alguns erros. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele me diz que a variável cliente não é visível. Eu não consigo acessar da classe modelo Conta a variável Cliente. Percebam aqui na linha 3 que o Eclipse automaticamente importou a classe modelo Conta do pacote Contas. Então, o problema aqui está no acesso aos atributos e ao método da classe modelo. Aqui na minha classe modelo, aqui na linha 5 e na linha 6, eu tenho meus atributos e não foi definido nenhum modificador. O mesmo vale aqui para o método da linha 12. Conforme a gente viu no início dessa aula, quando eu não defino nenhum modificador, somente as classes do mesmo pacote conseguem acessar os atributos e métodos da classe modelo. Nessa situação, a ideia Eclipse atribui um triângulo azul aos atributos e métodos aqui da classe modelo. Para que a classe Seguro Pessoa Física consiga acessar os atributos e métodos desta classe modelo, eu tenho que especificar um modificador nos atributos e no método. No caso aqui na linha 5, Public, String Cliente. Aqui na linha 6, Public, Double Saldo. E aqui na linha 12, Public, Void, Exibir Saldo. Percebam aqui agora, em Outline, que o Eclipse mudou de triângulo para Bolinha Verde. Sendo aqui Bolinha Verde vazio os atributos e Bolinha Verde cheia o método. O construtor, como ele já era público, ele também tem esta simbologia, além aqui da letra C. Ok, vou aqui salvar. E agora, aqui nesta classe Seguro Pessoa Física, a gente percebe que não existe mais nenhum erro. Vamos executar. Agência 0261, Cliente Robson Vamundi, Saldo 9000. Este aqui, então, é o modificador Public. Todas as classes de todos os pacotes têm acesso aos atributos e métodos da classe Modelo. Eu vou aqui, então, agora modificar de Public para Private. Aqui também no método Private. Vamos lá. Percebam aqui em Outline, que o Eclipse agora exibe um quadrado vermelho. Aqui nos atributos, um quadrado vermelho não preenchido. E aqui no método, um quadrado vermelho preenchido. Eu vou aqui salvar. E como eu disse no início desta aula, o modificador Private só permite acessos dentro da própria classe. Percebam agora aqui que em Pessoa Física, eu tenho aqui um monte de erros que estão sendo gerados. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai falar que este atributo não é visível. A mesma coisa aqui para o método. E isso também vale aqui para a classe Seguro Pessoa Física, que está no pacote Seguros. Vou mudar agora de Private para Protected. Vou aqui salvar. A gente percebe aqui em Outline que ele mudou o símbolo para um losango amarelo. Sendo que losango amarelo não preenchido é atributo e losango amarelo preenchido é método. O modificador Protected permite o acesso a classes do mesmo pacote. Aqui em Pessoa Física, a gente percebe que não tem aqui nenhum erro. Porém, aqui no outro pacote Seguros, a gente percebe que ele gerou erros aqui nos atributos e métodos. Se eu colocar o mouse em cima, este atributo não é visível. Este modificador basicamente tem o mesmo comportamento quando a gente não atribui aqui nenhum modificador. Porém, ele irá permitir o acesso a classes de outros pacotes se eu criar uma herança. Vamos fazer isso então. Aqui em Seguro Pessoa Física, Public Class Seguro Pessoa Física extends a classe Conta. Como estou estendendo a classe Conta, aqui na linha 8, então é Seguro Pessoa Física é igual a New Seguro Pessoa Física. Agora, vou salvar aqui tudo. A gente já percebe aqui que os erros sumiram. Vou executar. E ele executa normalmente. É muito importante entender como funcionam os modificadores de acesso. Conforme eu tenho dito em aulas anteriores, o Java é muito usado no mercado corporativo. E a questão da segurança é muito importante. A gente percebe aqui neste exemplo que o modificador mais seguro é o Private. E a gente vai aprender mais sobre ele nas próximas aulas, quando eu falar sobre outro pilar da programação orientada a objetos. O encapsulamento. Por enquanto, é só. A gente vai conhecer também.